E aí, tá pronto para mais um vídeo? Meu nome é Ednilson e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Car Brabos. Hoje eu trago para vocês o SUV da sul-coreana mais famoso do Brasil, o Kia Sportage na sua versão híbrida. Então já se inscreva, curta e compartilhe, porque esse material você não vai querer perder, né? Bora! E o que mais me chama a atenção aqui no Kia Sportage na parte dianteira é como ele evoluiu muito bem na sofisticação, no design. Falar que o carro é belo ou feio, ele é sugestivo, mas na minha humilde opinião, ele tá muito bonito. Outro ponto que chama a atenção é o conjunto ótico que nós temos LED em praticamente todo o conjunto, se não fosse ali pelo pisca. DRL gigante em formato de puderangue, a grade tem o acabamento em preto brilhante, tem a visão 360 e para complementar o design, esta régua em prateado. Para choque nós temos em três colorações, cor da carroceria, preto fosco e preto brilhante. Ainda confere quatro pontos de sensor de estacionamento dianteiro e também temos aqui um ângulo de ataque de exatos 16 graus. Na parte superior do para-brisa, você já confere ali a câmera e o sensor de chuva, pois nós temos, além de sensor de chuva, sensor crepuscular e também temos sistema ADAS bem completo. Aqui no perfil do novo Kia, na versão Prestige, nós temos rodas de 19 polegadas, acabamento em preto brilhante e aqui, ele é um diamantado, mas parece que ele tem um verniz por cima. Até um acrílico faz lembrar. Aqui a tampinha de proteção dos parafusos em plástico, medida dos pneus, 23550. E olha o detalhe, aqui nós temos preto brilhante, que vai de uma extremidade à outra, dando um 360 aqui no Kia Sportage. Normalmente, este acabamento não é pintado nos seus concorrentes. Conjunto de suspensão, temos McPherson na dianteira com bandejas independentes, na traseira independente também, mas o detalhe, temos Multilink. Freios a disco, tem nas quatro rodas e a medida do pneu traseiro não muda, são exatamente idênticos ao dianteiro. Capa do retrovisor aqui, nós temos cor da carroceria, seta embutida, visão 360 e ainda temos ajuste elétrico, rebatimento aqui do retrovisor e ponto seco. A maçaneta é na cor da carroceria, botão para abertura e fechamento, que você também pode fazer pelo controle remoto. E quando você tranca o veículo, os retrovisores rebatem. E o legal é que quando você abre, acende aquela luzinha bem aqui, para facilitar no escuro. Detalhe aqui que chama a atenção, de uma forma bem discreta, é sim estes filetes que não são cromados e são bem larguinhos. A coloração é um prateado fosco. Preto brilhante nós temos aqui no rack de teto e na coluna B. Painel de porta, temos toque macio, olha o nível de acabamento, nós temos um grande puxador e ele é em cinza acetinado. Preto brilhante, toque macio, também nesta grande área. Vidros automáticos, com a função anti-esmagamento. E na parte de baixo nós temos porta-copos e um porta-objeto alto-falante. E olha o detalhe. E esta é a visão que você tem aqui do Kia Sportage de quinta geração, na versão EX Prestige. Revestimento do banco é premium, couro, é meus amigos, couro de verdade, perfurado, banco ventilado, com aquecimento. Na parte de revestimento ainda temos um suede na parte da ombreira. Sintético é nesta região. E para complementar a informação, nós temos aqui toque emborrachado, costuras não são de verdade, imitam, seis airbags, preto brilhante, saídas de ar-condicionado, bem estilosa, mesclando um cinza acetinado, aqui um metalizado, e ainda temos porta-luva que não despenca na tua perna, com iluminação. você tem acabamento em toque firme, segue o mesmo nível que na frente a partir de então. Temos ainda porta-objeto e auto-falante. E vale a pena comentar que eu tenho um metro e sessenta e sete de altura, mas olha o detalhe desta inclinação desse banco. Você sabia que ele tem dez ajustes? E o detalhe, ele não é nem bipartido, ele é tripartido, 40, 20, 40%. Tem apoio de braço, dois porta-copos, bem completasso, isofix. E sentado aqui no meio, graças ao apoio de braço, o encosto, ele é mais firminho. O assento te deixa um pouco mais elevado, se você comparar aqui as laterais deste banco. E se eu fosse trigêmeo, eu iria aqui de ombro a ombro. Esta é a visão que você tem daqui de trás. Segue ainda comigo duas saídas de ar-condicionado, porta-objeto. E a saída ou tomada ou entrada da tomada USB do tipo C fica nas extremidades dos bancos. Ficou uma posição bem bacana, né? Você não enrosca aqui se caso for passar o pé. E olha o detalhe, ainda temos ganchinho atrás do banco. segue com porta-objeto. O encosto de cabeça ele é bem versátil, pois ele tem esta aba para você colocar o seu paletó ou até mesmo a sua bolsa caso necessário. Tem ajuste do cinto de segurança para ambos, tem PQP, tem iluminação em LED com ganchinho. E o revestimento aqui do teto, sim, é um tecido. E esta é a visão que você tem daqui de trás do banco do motorista que está regulado para mim, que tem 1,67m e eu ainda tenho este bom espaço. Para a altura da minha cabeça até o teto eu ainda tenho cinco dedos graças à bela inclinação deste banco que tem até dez ajustes como eu comentei anteriormente. Indo aqui para a traseira do SUV de médio porte da sul-coreana ele traz um belo design. A iluminação realmente é o que chama a atenção e traz conjunto que mescla itens em LED com lâmpadas halógenas como você está vendo na sequência. E na parte inferior do para-choque você tem aqui a luz de neblina e a ré bem ao centro. Para-choque este que tem duas colorações cor da carroceria e um cinza acetinado. Ainda temos quatro pontos de sensor de estacionamento traseiro com a função de tráfego. Confere câmera iluminação da placa halógena a escrita hybrid do lado direito e sportage do lado esquerdo. Mas o que chama aqui a atenção mesmo é o detalhe da lanterna. Confere ainda antena no estilo barbatana de tubarão um spoiler e o detalhe aqui que vai de ponta a ponta. Para a abertura da tapa traseira que é automatizada você pode fazer tanto pelo controle ou também pelo botão interno ou externo. Porta-malas este que nós temos aqui de bons 562 litros de capacidade todo forrado tem iluminação em LED tomada 12 volts com identificação de até 180 watts e ainda temos ganchinhos para fixação de rede cortina e o espaço aqui é muito bom lembra até do Raval H6. E para o nosso teste prático nada melhor do que medir com a famosa fita métrica e vamos ver o espaço aproveitável que você tem aqui de uma caixa de ar a outra nós temos 104 centímetros profundidade temos aqui 86 então ele é mais raso do que o Raval H6 mesmo o Raval tendo 560 litros é praticamente a mesma coisa agora na altura aqui nós temos 44 centímetros nesta região aqui puxando até a sardinha para uns 45 centímetros 560 litros aqui é tão bem aproveitável quanto o seu concorrente chinês o Raval H6 e se você não assistiu o comparativo que nós fizemos do Ford Territory e do Raval H6 vou deixar aí o link na descrição ou você pode clicar no card que está aparecendo e na parte inferior do assoalho além de você ter um belo espaço aqui para armazenar o que você quiser você tem ao invés do step o kit de reparo eu particularmente prefiro o step temporário no painel de porta o que temos de diferente são exatamente os comandos de fácil acesso e como eu comentei anteriormente vidro automático somente aqui na porta do motorista ainda temos aqui botão para rebatimento do espelho retrovisor iluminação dos botões sim é branco ainda temos porta copo porta objeto alto falante o banco aqui do motorista tem ajuste elétrico da lombar ao lado da coluna de direção que tem ajuste tanto na altura quanto na profundidade você tem o freio de estacionamento eletrônico o botão para desativar caso necessário o controle de estabilidade tração nivelamento do farol e abaixo o botão para abertura da tampa traseira aqui na parte inferior você tem a abertura do capô e nós já vamos falar do motor e conjunto de transmissão e esta é a visão que você tem daqui de dentro do Kia Sportage na versão topo de linha tem revestimento do volante aqui todo premium tem aletas atrás e ainda os comandos bem de fácil acesso como também tem o comando aqui do sistema ADAS partida que ele tem por meio do botão e aqui nós temos Kia Sportage em funcionamento bem silencioso mas não tem como negar quem rouba a cena aqui nem é o teto solar que aqui ele é panorâmico mas sim esta bela visão que você tem deste quadro de instrumento que você tem aqui uma tela um cluster de 12.3 polegadas totalmente digital de alta qualidade e também temos aqui uma multimídia de 12.3 Kia Sportage que traz ar-condicionado automático de duas zonas e os controles de fácil acesso que você pode aqui mudar do ar-condicionado para o GPS ainda temos ventilação do banco aquecimento para ambos e aquecimento também você tem no volante ainda temos dois porta-copos bem estiloso e aqui um porta-objeto forrado macio ainda temos espelho eletrocrômico e iluminação aqui de leitura totalmente em LED no sistema daime aqui ele controla a iluminação quando você abre ou fecha o veículo ainda temos um baita de um espelho aqui de cortesia com iluminação halógena espelho oculto para ambos e é bem grandão o espelho hein Kia Sportage em funcionamento e eu quero agradecer ao gestor Michel por disponibilizar este belo exemplar para a matéria de hoje já entre em contato com Michel porque Kia Sportage tem um bônus de 10 mil reais e não tem letra miúda você não precisa ter um carro ou na troca você pode utilizar este bônus na compra do seu próximo Kia Sportage o SUV mais famoso da sul-coreana aqui no Brasil preço 274.990 reais ele tem um rodar confortável nós estamos aqui a quase 30 km por hora e a minha voz pouco trepida aqui dentro na segurança ele conta com 6 airbags um sistema ADAS bem completo com alerta frenagem de emergência comutação do farol alto centralização de faixa e o detalhe o sistema ADAS de manutenção de faixa é um dos melhores que eu já testei superou até mesmo o Honda Sense aqui ele tem um conjunto de propulsão com motor 1.6 turbo gasolina de 16 válvulas com injeção direta de combustível tem variação do comando tanto na admissão quanto no escape e o acionamento do comando é por meio de corrente junto com este propulsor tem um motor elétrico bem ali acoplado ao alternador ele é um híbrido leve e ele produz junto com o motor a combustão uma potência suficiente para levar num 0 a 100 na casa dos 9,1 segundos e uma velocidade máxima aqui do Sportage a 200 km por hora potência esta que chega a 180 cavalos a 5.500 giros e 27 quilos de torque a bons 1.500 giros quanto ao sistema aqui de transmissão ele traz aqui uma tração dianteira e uma transmissão DCT de 7 marchas só que tem um detalhe aqui a embreagem ela não é banhada a óleo é a seco ainda conta com 3 modos de condução que nós temos aqui o Sport normal e o Eco vamos colocar aqui o normal vamos acelerar um pouquinho pisei ó ele chega até trepidar porque o chão está molhado e como o controle de estabilidade está ativo ele não vai sair lixando é uma pena que hoje o dia está chovendo para nós fazermos um 0 a 100 mas você já reparou que o Kia Sportage se você precisar dos 27 quilos de torque ele vem aqui o Sportage ainda tem 6 airbags tem aqui barras de proteção nas portas tanto na dianteira quanto na traseira para proteger todos os ocupantes vamos colocar aqui no modo Sport o grafismo do cluster já mudou e vamos pisar 80 100 110 e olha como ele sobe de forma gradual fôlego não falta aqui no Kia Sportage 2024 100 por hora uma leve subida pisei tudo tem um delay 120 para um carro que pesa em torno de 1575 quilos o rodar dele é bem leve a transmissão DCT aqui de 7 marchas tem trocas bem rápidas e não te dá tranco agora o que eu sinto aqui em questão de conforto ponto positivo para o conjunto de suspensão se adapta bem tanto a locais em trechos mais acidentados ou mais lisos é bem equilibrado o que não é tão equilibrado sim é o conforto do banco eu achei um pouco mais firminho do que os seus primos da Hyundai como Creta por exemplo sistema Adas ligado e aqui ele está acompanhando o carro da frente uma leve curva aqui agora para a esquerda vou manter a mão aqui próximo do volante e olha ele está fazendo a curva fantástico e vou forçar um pouquinho para o lado já corrigiu mais uma vez ele corrige de uma forma assim que não te dá susto mais uma vez agora ele me avisou com o alerta sonoro olha outro ponto que vale a pena comentar e eu não acabei não gravando é que quando você dá a seta vou dar a seta aqui para o lado da direita ele aparece a imagem do lado direito se eu der a seta para o lado esquerdo aparece a imagem do lado esquerdo melhor do que aquela imagem aqui na tela pois aqui você já está olhando para a pista só baixa o olho para você já enxergar o ponto cego eu acho fantástico o sistema aqui da Kia e também acho fantástico o que as montadoras estão trazendo cada vez mais dispositivos intuitivos e também tecnológico para melhorar a segurança tanto sua quanto da sua família e aqui como eu comentei anteriormente o ACC não está ativo mas o sistema está comandando o carro vou jogar um pouquinho para fora olha como ele corrige é fantástico e eu que falava bem aí do sistema do Honda Sense que não é ruim de maneira alguma mas aqui no Kia supera a expectativa ele já está mandando agora eu colocar as mãos no volante não vou colocar vou ficar com as mãos próximas corrigiu de forma gradual estamos aí a 80 km por hora agora ele está me dando um alerta sonoro e eu vou dar de teimoso vamos continuar o que será que ele vai fazer vai dar uma pinçada no freio não e olha ele mantém ativo por muito tempo incrível ó agora a assistência de manutenção de faixa ele disse que desativou ele estava saindo corrigiu está mandando colocar ainda as mãos no volante ó ele desligou o alerta de centralização de faixa mas ele mantém ainda o sistema para você não sair da faixa pontos negativos eu cito dois para este belo SUV um deles é com relação ao sistema híbrido pois ele está mais para uma pegada de isenção fiscal do que relativamente a economia de combustível o segundo ponto que não chega a ser um ponto negativo mas é com relação aos números de concessionários de norte a sul leste a oeste é uma concessionária pequena a Kia não tem em todas as cidades então você vai sentir aí falta de uma concessionária a Kia mais próxima dependendo da sua região bora falar de garantia agora porque garantia sim é boa são 5 anos sem limite de quilometragem a manutenção que ocorre de 10 em 10 mil quilômetros ou um ano gira em torno das 3 primeiras manutenções num valor de R$ 2.945 com relação a seguro aí o bicho pega seguro é um dos mais caros da categoria junto com Raval BYUD Song Plus o seguro parte de R$ 3.900 e pode chegar a R$ 14.000 sempre cotando para um seguro completo e um perfil de até 35 anos e antes de nós nos despedirmos coloca aí no comentário o que você achou do Kia Sportage 2024 vale a pena utilizar um bônus de R$ 10.000 para a compra do seu próximo Kia ou você prefere aguardar a linha 2025 que ainda não tem data para chegar e este foi o vídeo de hoje meu nome é Ednilson obrigado por assistir até o momento e nos vemos numa próxima matéria fui tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma